Fico fora dentro. Eu fico fora. Mas tu não sei o que é. Fico fora. Não. Como é que é o outro? Deixa-me ver o mapa primeiro. Porta. Outra porta. Dois porta. E um casa. E estão todos. Casa. E um casa. Bata as casa. Ok. Desceu. Está na porta. Já o ouvi. Conduta. Vai. Vai, vai. Tchau. Mastro.